Música Análise técnica euro versus dólar americano, tentativa de ganhos, o principal pivô de hoje. Agora já é possível negociar Forex com saldo em real brasileiro, GRL, com a opção de sacar os rendimentos do exterior com taxa zero direto para bancos brasileiros, entre outros, Banco Modal S.A., leia na descrição desse vídeo. Inscreva-se no canal para ficar por dentro do que acontece com os mercados no mundo. Seu joinha é sempre bem-vindo. Euro versus dólar criou uma vela do hoje na quinta-feira, tornando-o o pivô de hoje. Um fechamento acima de 1.184 confirmaria uma fuga inversa de cabeça e ombros. Até agora, o par euro versus dólar ganhou 13 pips na Ásia e está sendo negociado a 1.1161, representando um ganho de 0.10% no dia. Na quinta-feira, o par registrou alta e baixa de 1.1176 e 1.1131, respectivamente, e terminou em uma nota plana, formando uma vela do hoje, um sinal de indecisão no mercado. O doji interrompeu a recuperação da baixa de 25 de outubro de 1.1073. A aceitação acima da alta de 1.1176 de doji implicaria a continuação do rali de recuperação. Dito isto, uma evidência mais forte de reversão de alta seria um fechamento acima de 1.184. Isso confirmaria uma quebra inversa de cabeça e ombros no gráfico diário e abriria as portas para 1.1489, meta conforme o método de movimento medido. Uma reversão de baixa do doji seria confirmada se o par fechar hoje abaixo de 1.1131, mudando o risco a favor de uma queda para a mínima mais alta de 1.1073, mínima de 25 de outubro. Um fechamento abaixo desse nível confirmaria uma reversão de baixa. Agora já é possível negociar Forex com saldo em Real Brasileiro, GRL, com a opção de sacar os rendimentos do exterior com taxa zero direto para bancos brasileiros, entre outros, Banco Modal S.A., leia na descrição desse vídeo. Inscreva-se no canal para ficar por dentro do que acontece com os mercados no mundo. Seu joinha é sempre bem-vindo.